Sejam todos muito bem-vindos ao canal Caçador Selvagem e vamos dar procedimento com a missão da Freya. E estamos mais uma vez aqui no Betatest para podermos fazer algumas coisas, no caso para testarmos as mecânicas novas, as quests que estão vindo aí na próxima trilhação. Lembrando, somente quem joga pelo PC, pela Steam, vai ter acesso ao Betatest. Então, bora lá. Ela veio aqui na minha base, então vamos ver o que ela vai querer agora. Não parece nada bem, conseguiu dormir. Conheceu uma coisa? Oh, sim. Eu vi Angvar, abençoado a uma pedra, tentado por guerreiros de hawk. Eles cortaram e cortaram e ele dormiu e dormiu e parou. Não me admira você não ter dormido. Eles não se sentem como sonhos naturais. Eu te disse antes que cada espada se senta como se derrota a minha força. Eu não acredito que eu possa fazer de novo. Se a espada machuca, baixe ela, a outra esmadeia de edutar no lugar. Erga a lança, vamos caçar. Você está certo. Eu o devo a Angvar. Minha espada. Meu pai me ensinou o caminho da espada. Se isso sube a espada, então, por deus, eu vou me encerrar. Meu pai me ensinou a espada e como pesquisar um jogo grande. Talvez nós podemos começar lá. Obrigada. Se você não me encontrou, eu provavelmente ainda estaria em volta no chão. Trabalhada na glúma dos meus próprios pensamentos. Eu não sei agora se ela vai me seguir ou se eu vou ter que ir lá na cabana para continuar a quest. Enfim. Você precisa falar uma olhada para ela. Onde os caçaros, o javali é o animal que está mais próximo daqui. Oh, eu vejo um enorme burro nas leis. O javali é o urso. Eu vejo um urso que está mais próximo daqui. Eu vejo um urso que está mais próximo daqui. Eu vejo um urso que está mais próximo daqui. E a ideia de continuar essa missão. Pois bem, ela sumiu. Então, eu vim até aqui na cabana dela. Para falar com ela novamente. Tem um carro dormindo aqui, ó. Você precisa de uma olhada para ir lá na cabana dela. Vamos ver a hora de caçar. É isso aí, tem que voltar aqui dentro da cabana para ir em timorelo para caçar. Maravilha! É bem interessante aqui, bem próximo da cabana dela. Já tem algumas criaturas. Você vai encontrar o lobo aqui próximo. E vai encontrar também o alce com o javali. Então, é bem tranquilo. Descer aqui, vai ser. Um jump mesmo. Tranquilo. Se ela desce também. Está indo ali. Então, bem aqui embaixo. Já vamos encontrar várias criaturas. Já vamos encontrar o lobo. Vamos encontrar o javali com o alce. Então, é bem tranquilo essa parte. Bem pertinho. O lobo está por ali. Deixa eu ver se está ali ainda. Qualquer lobo vai funcionar. Mas aquele lobo... Está ali, ó. Esse lobo aqui. Se esse não funcionar, provavelmente o branco vai funcionar. Mas, geralmente, isso aqui funciona. Tanto é que... Está spawnando muitos lobos aqui. Coisa que não é comum. Esse aqui já é o boss. Você vê isso? Esse lobo ali. Olha, olha. Essa surpresa é perigosa do meu pai. Esse lobão aqui você encontra em vários locais. Coisa que não é muito comum. É meio difícil achar esse lobo aqui. Mas, como é para a missão. Por isso que está spawnando tantos deles. Eita. Não, rapaz. Freem. Deixa eu matar os outros pequenos. Dá freem. É brilhante. Você precisa de algo. Você vai encontrar um urso e um alço juntos. Então fica bem prático, bem fácil. Então, bem pertinho. O java é mais longe, mas também não é tão longe assim. Então é bem tranquilo. Aqui está o urso. Para cima. Vamos ver ela. Ele está com o urso. O alço está aqui. Vamos entrar com o alço porque ela tem que começar a luta. Agora juntou aqui o alço e o urso e todo mundo junto. Aí vai para aí. A gente sem alço. Diferentes de pesquisa. Eles podem te empoderar facilmente. Agora vai atrás do urso. O urso. O fernado está ali embaixo. Vai lá, freia. O urso está aqui. Enfim. Vamos tirar uma print aqui. Maravilha, matou o urso. Agora só falta o javali. Já fica um pouco mais longe. Mostrando uma sorte de artifício local. A cabana já fica aqui. Bem no quadrado de cima. No G10. No G9. A cabana dela. No G10. Você vai encontrar o urso. E aqui no G9 mesmo. Aqui no Norte. Você vai encontrar os lobos. E agora. O javali. Você vai encontrar aqui no finalzinho. Que é mais ou menos. Aqui sim. Nesse cantinho. Então o javali. Fica. No H8. Aqui no finalzinho do H8. Nesse cantinho. Mas por aqui. Você vai encontrar o javali. Então vamos para lá agora. Para podermos. Finalizar. Esse. Terceiro vídeo. Terceiro vídeo da missão da freia. Na verdade. Achei que fosse três. É. Partes somente. Mas é quatro partes. Então. Vamos para lá. Para podermos. Finalizar. Mais. Essa parte da missão da freia. E pois bem. Chegamos aqui no local. Ali está o javali. Ó. Falei. Finalzinho no mapa. Então. Agora. É hora. De. Enfrentarmos o javali. Que se ela vai. Ó. Essa uma ali. Com os gigantes. Só. Cross. Descresar. Agora. Que se ela vai. Sendo. Se ela vai atacar ele. Está indo. Falou. 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 Isso é suficiente, Honten. Eu me sinto... bem. Minha ameaça ainda está pegando, mas o fogo na minha mente parece ter passado. Estou meio coxado, já vale a pena. Mas enfim, então vamos conversar com ela aqui. Acho que aqui dá melhor. Ficou boa, acho. Mas enfim, então vamos parar de rolar aqui e vamos conversar com ela. Ontem, dessa vez, eu nem consegui levantar meu braço. Hoje eu estou cheio de vitalidade. Eu não sei. Há algo aqui, apenas fora de acesso. Eu sinto que estou na idade de algo. Alguma... revelação. E as intervenções para o oráculo de Deus. Escuta sua força estabelecida. Não, por favor, pregunte. Eu tenho uma ideia. Nós precisamos construir um fogo. Eu quero tentar algo. Beleza. Essas missões de TV Bugatti, que acham uma fogueira ou, no caso, façam uma, não dá certo. Você vai ter que levar ela até a fogueira na frente da casa dela. Então, agora, temos que retornar até lá, na frente da casa dela. Para acessar uma fogueira dela. A outra fogueira não funciona. Pois bem, retornando até a cabana dela. Aqui está ela na fogueira. Então vamos conversar com ela agora. Eu preciso de um fogo. Find um ou faça um. Eu preciso de tentar algo. Eu preciso de um fogo. Eu vou tentar um fogo. Find um ou faça um. Eu preciso de tentar algo. Mas não interessa. I need a campfire. Find one or make one. I need to try something. By my arm were these creatures slain. By my will were these creatures taken. By bone and right of northern blood, I beseech thee, answer this prayer. Whither goes my strength? How do you see it? A figure in the smoke. A woman? I know her. It is the witch Holder. I see her holding my sword. There we go. That's enough. Let's talk. This must be when Anvar brought her the blade for blessing. But this is no blessing. She is cursing the blade. Her lips writh with fey words. Ela enganou Agvar, mas porquê? She coveted him. She used to follow him around when they were both children. Ha, of course. Agvar is such a fool. She saw me as a rival for his love. So, then, how to break this curse? Blood? Yes. But whose? No. There is more to it than just the sword. Every time I use the sword, my wound ached. They are linked. I need to break the curse to heal the wound. I think what I need the most is time to recover my strength. Time to think and time to plan. When I needed to think in the past, I would throw myself into hard labor. The body takes over and leaves the mind room to think. It sounds... ideal. Some time on the wheel of pain. It will give me time to rebuild my strength and think of how to break this curse. I will try this wheel of pain and clear my head. I will come and find you when I feel prepared. And be ready. When my mind turns to action, it turns quickly. Beleza. Então, finalizamos aqui mais uma parte da missão com a Freya. É... vai dividir mais partes. Acho que tem mais duas partes ainda. Então, acaba se estendendo de vez mais, mas é interessante. Porque são missões compostas que precisam fazer várias coisas. Então, será necessário estarmos fazendo em várias partes. Mas, enfim. Com isso, vou chegar no final de mais um vídeo. Espero que goste de gostar mais esse. É isso aí. Até a próxima e valeu!